E aí rapaziada, beleza? Mais um vídeozão. Autovlog Brasil e o vídeo da real. Vamos voltar aqui com um vídeozão raiz. Tô com minha Xzerona, família. Dá atenção. Tá o Xzerão, ó. Sem traduzir, daqui de modelo. Família, se for no canal e se inscreva, diga que ative o sininho, mas tá perdendo nosso próximo vídeo. Família, tem um vídeo que eu vou falar pra vocês, cara. Acho que os inscritos aí vão gostar. E muitos vão gostar, né? E outros não, né? Família, eu vendi minha BMW S1000, mano. Eu vendi a BMW S1000RR. Por que eu vendi ela, mano? Tá explicando tudo pra vocês. Se derrota, eu vou ficar pra original. Família, eu vende a BMW lá, família. Porque, como vocês sabem, eu comprei ela com... Foi o quê? Foi no primeiro dia, cara. Eu passei a corrente de margem na frente da polícia. A polícia veio na bota, eu corri aqui pra fazenda, dei fuga. A moto ficou presa um dia, cara. Aí, com isso lá, a polícia me multou, mano. Foi uma multa de três contos. Eu vi só que o parceiro mais conhece, as polícia lá, ajeitou. Não consegui, não perdi minha carteira. E ela tava com três multas, família. Isso aí, três multas de alta velocidade. O radar me pegou. Um radar, mano, era de R$900,00 por hora. Eu passei a R$200,00. Três multas, tem a BN, família. E tava muito caro, cara. Não tava conseguindo manter três motos, cara. Eu já tenho lá a R$1200,00, né, velho? Ah, pô, eu vendi a BN. E o vídeo hoje vai ser reformando a Z1000, cara, de leilão. Eu tava sem dinheiro pra ir reformando a Z1000, cara. Se eu reformasse a Z1000, eu ia ser o quê? Quatro motos, cara. Eu não ia conseguir manter as quatro motos, tá ligado? Eu espero que vocês entendam aí. Mas vamos aqui pegar a Z1000, velho. Já tá lá no parceiro Marco, já. Xzerrão canta limpo, ó. Vem no corre de giro, ó. Vou mandar um zerinho aqui, ó. Mandar um zerinho aqui do lado da oficina, ó. Dominado. Xzerrão dominado, ó. Segura o Xzerrão, ó. Segura o Xzerrão, ó. Vamos lá no oficina do parceiro Marco, ver como é que tá lá a nossa Z1000, né? Esperar aqui a mulher atravessar, né? Atravessou. Parar de boa aqui, ó. Esperar atravessar o pedestre, né? Atravessou, vambora. E as coisas desse AZ1000, cara. A cor original mesmo, a pintura vermelha. Por que o tanque dela tá só com um desvoltadozinho. Eu acho que dá pra recuperar, cara. A pintura dela. Não tá uma pintura 100% queimada, né? Acho que foi mais só o verniz dela que queimou, família. Mas assim nós vai, né? Naquele modelo. Ó, como é que nós chegamos na oficina do parceiro Marco? Eu tô muitoando, ó. Ó, a Z1000 tá na sala de cirurgia já, família. Essa aqui, quem não conhece aqui, ó. Essa aqui é uma Z1000, compreendo ela no leilão, cara. Paguei bem baratinho no leilão. Ela veio sem a frente, cara. E a moto tá só o cano, ó. Não tem trazeiro, não tem nada, família. Mas nós temos que tá rechando ela aqui, né? Uma Z1000, hein? Lembrando que é uma Z1000, família. Aí um cara lá no irmão, cara. Me ligou dentro da frente de uma Z1000 lá vermelha, cara. Aí vou ter que ir lá, velho. Eu chegando aqui na oficina do parceiro Marco, o Mercedes Z1000 descarregou a bateria, cara. Então eu vou pegar a transalpa aqui do parceiro Marco, a mim lá, né, velho. A frente, que é com a frente completa, com o painel e tudo, cara. O irmão do cara é legalizado, né, mano? É moto roubada, não. O irmão do cara é de moto legalizada. Eles vêm nas peças lá também, né? Vamos lá pegar essa frente da Z1000 para eu ver o que vai dar, né? Estou aqui na transalpa do parceiro Marco, velho. Vamos acelerar a transalpa do parceiro Marco, velho. Está com gasolina, mas não vou abastecer a moto, né? Já tem gasolina. Vamos lá, tem que acelerar a frente de rápido, cara. Ao ponto do tempo, hein? São quase 12h30, família. Espero que a gente tenha fechado lá já, né, velho. Vamos dar com um pouquinho de pé, assim que a acelerança transalpa aqui, ó. Está entrando errado aqui já, ó. Vamos ver se a transalpa do parceiro Marco é top mesmo para andar, né? Vamos ver se a moto é forte. Tudo errado hoje, cara. Tudo errado. Estou me perdendo todinho aqui, vixi. Nossa senhora. É pra cá, rapaz. Não estou vendo essa rúgula aqui não. Estou me bem perdido, cara. Vamos acelerar a transalpa, né? Já pegou o saem por hora, ó. Estou me buzinando os caras que vêm no corredor, cara. Se não, os caras que fecham aí já era, né? Bora, abre o corredor. Em cada seis, os caras que dão na gente, velho. Você é louco. Os caras não perdoam, não. Só uma portão de transalpa, ó. Só uma portão de transalpa, fio. Segura essa, fio. Vou descer no desmanche do cara, que é nessa rua aqui, família. Mas o desmanche do cara é legalizado, tá ligado? É tudo peça top, né? Peça de roubo, né? Chegando aqui, vou pegar a frente aqui e já volto. Demorou, velho. Demorou uns 40 minutos. O cara é devagado demais. Eu sei louco, pedi um carro com pressa. O cara é no maior... Com vagareza. Só que tá toda arranhada. Tem que levar pra pintura, cara, mas... Teve um crescinho bom pra mim aqui, né? Agora vamos lá no parceiro maco, mano. Vou parar com tudo, velho. Tá quase ficando de noite já. Parei pra almoçar. Nem sei que horas é agora, velho. Eu sei que tá ficando quase de noite já, velho. Bora transalto, anda aí, rapaz. Ó, a transalto é forte, ó. Descei aqui, vou descei aqui. A transalto pode ter um ar que tá andando, viu? Eu não gostei do freio, velho. Pertei no freio ali a moto pra que não freia. Vamos chegar lá na piscina dele, né? Nós estamos montando fazer mil hoje, velho. Então eu não quero montar o painel dela hoje, velho. É complicado a instalação, como ele quer. É um quadro de fio, muito complicado, serviu. Mas sempre assim, eu ajudo o parceiro maco. Não deixo ele mexer só, velho. Tá adiantando o lado, né? Pelo menos a frente, cara. Vai tá mudando, colocando hoje, né? Transalto dele, ó. Dá atenção, minha. Transalto para o parceiro maco, como tá aí, ó. Só o cano, ó. Não liga, ó. Quem quiser colar aqui no parceiro maco, mano. Cola aí, quem sabe que não encontre aí um dia, beleza? Deixa o like dando um vídeo aí, daquele mozeiro. Vamos lá ver a Zemil, como é que tá, né? Chambi, vocês não tem a noção do quebra de cabeça que tá dando pra colocar aqui a frente dessa moto. Colocou na minha frente, velho. Tirei-me de novo. Aí, se a instalação tava ruim. E resumindo, eu tive que comprar uma instalação pra comprar uma instalação nova pra Zemil, cara. Fui na loja da Kawasaki. Pense na instalação completa, velho. Pense que eu paguei caro, velho. Foi 1950, família. Eu paguei na instalação completa da Zemil. Aqui nós já instalou a instalação, né? Falta só botar a frente no lugar, velho. Fazer o teste, ver se vai marcar a família. Então, vamos descer a chave aqui na moto e rapidão eu volto com o vídeo pra vocês, beleza? Demorou, mas nós conseguimos instalar essa frente dessa moto. Aí, o farol já tá aceso já. Família, tem um resto dessa tinta aqui, cara. Tom dourado. Pense que eu comprei a SJ6 no leilão também, pra quem assistiu o vídeo aí. Aí, eu pintei a roada da tijola assim aqui no parceiro Marco, né? E sobrou o resto da tinta, cara. Só pra zoar só mesmo, eu pintei a roda da Zemil de dourado, mano. Ficou louca, viu? Ficou top. Deixa eu só comentar o vídeo se eu deixo a roda assim ou deixo preta, beleza? Vamos sair aqui pra nós testar a moto, né? Ó, tá marcando, tá marcando. Tá marcando, rapaz. Tá marcando certinho o painel. Dá atenção, ó. Olha que painel top. Então, aí, mais uma vez, agradecer ao parceiro Marco, cara, que me ajudou bastante aí. Colocando essa frente aí na Zemil, né? Aquele modelo, filho. Quer dizer, vim na oficina dele aí, filho. Vim aí, revisão de graça na moto, beleza? Levando lá pra vestuaria pra emplacar ela, família. O parceiro Marco, mano, deu um banho na moto, cara. Deu uma polida, velho. Você é louco. A pendura da moto ficou zero, 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 velho. Só que eu não coloquei o LED, né? Pra vestuaria. Ficou de noite, família. Nós tivemos que voltar aqui, família. Família, o parceiro Marco tem uma rabeta aqui, cara. Nós colocou. Porque, quem não era a vez, me vi com a rabeta. Tinha a placa, tava toda quebrada. Mas eu toxi a placa, cara. Tá aqui, meu parceiro Marco. Então, vamos colocar aqui essa rabeta que o parceiro Marco tinha aqui, ó. Ficou até da hora com essa rabeta, família, ó. Dá atenção. Rabeta uma grande, família. Rabeta uma grande. Ó o tamanho da rabeta dessa moto, cara. Você é louco. Tá aqui. ииi. Always. V. V. S. V. Obrigado.